É caixa, 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 caixa... Então, rapaziada, sorteio exclusivo pro vídeo de hoje dessa Glock 18, Rainha do Chumbo. Bonita demais. Rainha do Chumbo. Quanto que vale ela? Vamos ver aqui. Ela vale 134 reais. Pra ganhar essa Glock é só você deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag faca e o seu trade link do lado. Você já vai estar participando do sorteio dessa Glock. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para basicamente mostrar pra vocês o que aconteceu na live de anteontem. Pra quem não sabe, eu tô fazendo lives todos os dias. É twitch.tv barra saulo. Eu tava abrindo algumas caixas e me surpreendi com uma coisa. Eu ganhei uma faca. Já vou direto ao ponto. Ganhei uma faca e foi muito interessante. Porque eu comprei uma caixa e veio uma faca. Tipo, não foi aquelas aberturas que a gente compra 20 caixas de uma vez e abre as 20. Não, eu tava fazendo, tipo, picadinho e tal. Eu fiz um contrato e eu comprei uma caixa e veio a faca logo em seguida. Foi muito engraçado. Claro, eu abri mais de uma caixa no vídeo inteiro. Só que, tipo, foi uma caixa e uma faca. Tipo, eu comprei várias caixas durante o vídeo inteiro. Só que eu fiz o contrato e logo em seguida eu comprei uma e veio em uma. Foi um tanto quanto engraçado. Mas eu abri mais caixas. Tô deixando bem claro. Eu abri mais caixas durante o vídeo inteiro. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E vamos lá para os melhores momentos da live que tá bem legal. E este vídeo está sendo patrocinado por csgo.net. O melhor site para abrir caixas atualmente. Desculpe, eu não encontrei isso na sua biblioteca musical. E se você quiser depositar no site, eu te dou 25% de bônus utilizando esse cupom que tá aqui em cima, tá vendo? Saulo79. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 de graça. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em viajo 2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom Saulo79 e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando os meus cupons no csgo.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é de simplesmente uma carambit lori no valor de 2.600 reais. Você pode utilizar quantos cupons você quiser. E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Os cupons válidos para estes sorteios são estes daqui. E eu recomendo você utilizar dos cupons mais novos para os mais antigos. Por quê? Por quê, Saulinho? Por quê? Porque vai durar mais tempo em sorteios. Tipo, esse cupom Saulo79, vamos supor que você pode usar em mais 2 ou 3 sorteios. O 65 é a última vez que vai dar pra usar nesse daqui, entendeu? Então usa os cupons mais novos que valem mais a pena. Se você usar um cupom, você tem uma chance. Se você usar 10 cupons, você tem 10 chances e assim por diante. O link do formulário tá aí na descrição, fechou? Aí você só bate uma print de tela cheia mostrando que usou o cupom. E manda no formulário que tá aí na descrição. Tô com 123 dólares, né? Tô com 123 dólares aqui. Eu vou aí logo fazer loucura. Só pra gente ir direto lá pro vídeo. É muito alto isso aqui, mano. 80 dólares no contrato. Navaja! Será que é um spoiler do vídeo de hoje? Não sei. Vamos ter que assistir pra ver. Opa! Vem uma Wildfire. 130. Vai! Ok, vou parar com essa Gucci aqui mesmo. Vamos lá pro vídeo. Uh! Boa demais essa AK. Boa demais essa AK, papito. Vale uma grana. Inclusive eu tô sem agente CT, que eu dei o meu agente pro Jirley, mano. Inclusive o Jirley tá sem PC. Eu vou falar pra ele devolver o meu agente. Esse fiado da puta é esse cálcio. Vocês botam a fé que deu pico de energia e o PC do Jirley queimou, mano. Parece que ele perdeu a placa de vídeo e o processador. Ah, triste. Aí ele falou, patrão. Ele falou assim, patrão, vou ficar um pouco fora da live. Aí eu falei, por quê, né? Matei os dois também. O eco não era sueco, boa. O eco não era sueco, boa. O eco não era sueco, boa. Tem B, tem B. Show, 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 pelo amor de Deus. Tem B, C4 minha. Tem uma AK na parte do B. Tô marcando escuro baixo aqui. Boa, boa. Mais dois, mais dois, mais dois e meio. Mais dois e meio, menos tem. Passou um para esquerdo. Tô buraqueiro, mano. Buraco. Vou bangar para o cem, amarelo. Banguei. Boa. Agora o fã. Ah, entreguei, mano. Entreguei. Não quero nem ver. Não quero nem ver o que eu entreguei. Culpa minha. Culpa minha. Eu fui na maldade. Me vingar da Zeus. Ele me deu uma Zeus, mano. Ele me deu uma... Ele não foi total erro meu. Ele me deu uma Zeus. Eu tinha que me vingar. Eu tinha que me vingar. Pelo amor de Deus. Acho que é B. É B. É B. Tô dando uma segurada, na real. Nossa, morri bombeiro. Eles podem descer bombeiro. Nossa, essa Eagle é bonita, hein? Quem que é? Quem que é? Nossa, essa Eagle é bem nice, né? Não é? Não tira nem padrinho. Perdoa, perdoa. Mano, tá muito ruim o ping, mano. Será que aquele exit lag melhora? Um pouco. Que bombeiro. Tá, galera. A gente vai tentar fazer loucura errada. Certo, contrato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 50% de chance de vir a Glock e 50% de chance de vir a M4. Foi. Puta. Me fodi gostoso. É caixa, 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 caixa. Ah, tá lá. Hum, 500 conto, papito. Achei que era bem mais barata que isso. Achei que era 200 e pouco, 300. E ela tá bonita, ela não tá feia não, sendo bem sincero. Sendo bem sincero mesmo. Vou até usar ela no comp. Vou até usar ela no comp do lado terrorista. Então, rapaziada, sorteio exclusivo pro vídeo de hoje dessa Glock 18 Rainha do Chumbo. Rainha do Chumbo. Quanto que vale ela? Vamos ver aqui. Ganhei a faquinha, vocês ganham junto comigo. Ela vale 134 reais. Pra ganhar essa Glock é só você deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag faca e o seu trade link do lado. Você já vai estar participando do sorteio dessa Glock. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau.